Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei E vou implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa em te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz se você vai ver E você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero que chegue a minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem nenhum carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Sem meu carinho Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Amém